Fala, fala pessoal, aqui é o xxgame, hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de fortnite pessoal Então, hoje eu vou trazer mais um vídeo de fortnite Fala, fala pessoal, aqui é o xxgame, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de fortnite Então pessoal, se vocês estão gostando, deixa seu like e se inscreve no canal Que provavelmente vai ter alguns vídeos de fortnite também no meu canal Também que eu vou estar oferecendo pra vocês Então, esse vai ser um vídeo bizarro pessoal Primeiro mato, primeiro mato de jogo que eu peguei de lendário Estou jogando com amigos e não me deu muito bem sozinho Mas, eu vou trazer vídeos de cada um pra vocês um dia pessoal Se vocês estiverem gostando do vídeo Então, vamos lá pessoal, eu estou jogando essa partida aqui Eu sou noob Eu e meu amigo sou muito noob, mano Mas, vamos que vamos O jogo melhor do mundo Está fazendo sucesso Pessoal, nossa Já vi gente aqui, mano Parado aqui Pegar essa arma aí Pegar mesmo usar uma coisa, mano Pra quebrar o galho Eu gostei muito, mano Eu ri muito com esse negócio aqui Esse negócio é muito engraçado Muito engraçado Esse negócio pessoal Vocês também vão rir Ok Mas, está sendo importante em viver Só Em viver Viver antes do primeiro Porque ficar o primeiro lugar ganha pessoal Tem que ficar antes do primeiro Isso aqui é uma dupla Cada dupla tem que estar em segundo Esse jogo tem que jogar com a pessoa que sabe jogar O truque Que pessoa ruim Deixa você ir pra trás Pessoa ruim Passa Caminho ruim Melhor jogar com pessoa boa A dica que eu estou dando pra vocês Jogue com a pessoa que sabe jogar Porque se jogar com outra pessoa Vocês vão se ferrar O cara está querendo construir aqui Vai vir gente, mano Lembrando que a arma também interessa pessoal Você pegar a arma Arma laranja É a arma lendária A roxa é épica E a azul é que vem antes da roxa Azul Antes da azul vem a verde Depois vem a branca Porque a branca ninguém gosta Muito ruim pessoal A branca é como se você estiver começando a jogar Na partida aí Mas Você encontrar isso Você vai mudando Aperfeiçoando O item Olha pessoal Esse jogo aqui é muito bom Eu que não gostava desse jogo Agora eu estou gostando Muito da hora Estou trazendo esse vídeo aqui Com o meu Amigo Lucas Recomendou para me trazer ele também Para vocês Eu não jogo muito bem Mas eu vou trazer para vocês também O jeito que eu jogo Eu também estou gostando Estou gostando porque o meu amigo está gostando dele Também Também está legal Jogo aqui que nem Battlegrounds Vocês já ouviram falar Do Fearfair Fearfair também pessoal Também É parceria com esses Jogo também Fortnite Pessoal falando Falando baixo Porque A gente dormindo aqui na minha casa Estou trabalhando Falando Gravando baixo Estou gravando 11h30 da noite Esse vídeo Cuidado Acho que vai ver alguém Vem alguém O circo fechando O circo fechando O circo fechando O seu like pessoal Ative o sininho Para não perder notificações Que toda semana Vai ter vídeo Mas aqui Não dá nem para o seu cara Ver você direito Parece Que você está em uma árvore Bem escondida Aqui Tá só brincando Com esse mato Muito engraçado Eu pensei que eu achava bizarro Mas eu não achei Muito Engraçado Vamos correr Porque eu acho que está um pouco longe Ah tá Na linha Para cima Tá bom Não valeu Deu Aqui Mas eu vou Deu Deu Tá bom Começando a jogar agora Começando a jogar agora Ah Tem um cara Cuidado Tem um cara Tem um cara Tirando Não sei de onde Também está lá longe Eu que vou me ferrar Aqui Ixi